Mas falando sobre dar continuidade ao negócio, logo quando, lá em 2012, quando eu vendi esse e-book e eu estava esperando faturar no máximo 2 mil reais. E não era nem em um dia, era em uma semana, quem sabe? Afinal, era um e-book de 87 reais e uma galera, mais de 100 pessoas compraram logo no primeiro dia. Eu lembro de ter chamado minha mãe e meu irmão no quarto, mostrei para eles os resultados e eles, caraca, em um dia, inacreditável! E os meus amigos da faculdade falavam, caraca, você ganhou um dia, o que a gente demoraria um ano inteiro para ganhar com estágio. E aquilo me abriu tanta mente, por isso que eu resolvi largar a faculdade, seguir esse caminho. Também não sou maluco, tá? De largar uma faculdade e não ter um plano B ou um plano já bem encaminhado. Acho que tem que ter muita responsabilidade na vida, principalmente quando você quer pagar suas contas e não precisa depender de ninguém. Mas eu percebi que na internet era possível alcançar muitas pessoas se você fosse bom, gerar conteúdo de valor, montar uma lista de e-mail, que é algo que não dá para um Facebook mudar um algoritmo e tirar a sua lista de e-mail, mas dá para você perder uma página no Facebook porque é um terreno alugado que você está construindo. Uma lista de e-mail é um terreno próprio em que você edita as regras. E aí montando esse processo, digamos assim, de um negócio sustentável, eu percebi que aquilo ia me gerar renda para o resto da minha vida se eu continuasse me entregando todo dia o meu melhor conteúdo de valor para transformar um negócio que pudesse trazer mais pessoas para o time. Mas aí com isso vem mais alcance em redes sociais, em blog, em e-mail. E a partir daí a coisa tende a fluir um pouquinho mais fácil. Caralho, animal. Puta aula. Muito bom. E me fala de todos os seus projetos, iniciativas aí nesses últimos anos. O que que hoje você sente que tem mais orgulho ou onde você teve uma maior curva de aprendizado? Hum, acho que são até duas perguntas diferentes, né? Uma coisa é curva de aprendizado, outra coisa é maior orgulho. E, assim, curva de aprendizado, cara, eu diria que o primeiro grande lançamento, assim, que eu fiz foi uma curva de aprendizado muito fantástica porque era algo muito novo. E se numa época faturar 10 mil em um dia, era muito para mim, assim, era exorbitante. Era um negócio que eu nunca imaginei que isso seria possível. E aí no primeiro lançamento que eu fiz com uma parceria com um sócio meu, também nessa área de finanças e investimentos, a gente faturou 1 milhão e 16 mil. Então aquilo foi assim, caraca! Meu Deus do céu! Tô rico! É, tipo, caramba, eu nunca imaginei que a gente pudesse chegar a um resultado desse tipo. E, claro, colocando muito esforço, muito, muito mesmo, assim. E vendo isso acontecer com meus próprios olhos, eu sabia que qualquer pessoa que tivesse, que acreditasse nesse futuro da internet, no futuro de um trabalho remoto, no futuro de alcançar as pessoas com valor, sem depender da grande mídia, de você ser indicado para participar de um programa de TV. Cara, você ali com a sua audiência na internet, pode ser o YouTube, pode ser o blog, pode ser e-mail, pode ser rede social, não interessa. Não interessa quanto de valor você gera para a sua audiência, quanto eles confiam em você, porque quanto mais você tem confiança, quanto mais você tem pessoas que gostam de você, mais você vende. É simples assim. E aí, entendendo isso, permitiu dar novos voos e a curva de aprendizado foi muito grande no início, que permitiu esse resultado rápido, porque ninguém estava fazendo isso, quase ninguém estava fazendo. Então, quando você, numa analogia, quando você bebe água da fonte, você bebe água mais limpa possível. E aí, você está lá no topo da montanha e bebe água da nascente. E a pessoa que está lá embaixo vai beber água que todo mundo já bebeu antes. É por isso que, do ponto de vista do empreendedor, se arriscar em apostar muitas vezes em uma mídia nova ou em uma tendência que ainda não é o mainstream, não é o padrão, isso te leva a colher resultados que ninguém está colhendo. Não dá para você fazer as mesmas coisas sempre esperando os mesmos resultados. E o contrário é verdadeiro. Perfeito.